Com os raios do sol no campo Na janela do meu quarto você apareceu Fez da primavera a estação mais bela e me disse adeus Bairando sobre o ar pra tirar o mel da flor Do jardim dos meus sonhos você me levou Beija, beija, beija a flor foi o meu grande amor Mas hoje é solidão, beija, beija, beija a flor Que me enfeitiçou com o mel da paixão Beija, beija, beija a flor que me enfeitiçou Com o mel da paixão Na janela do meu quarto você apareceu Fez da primavera a estação mais bela e me disse adeus Bairando sobre o ar pra tirar o mel da flor Do jardim dos meus sonhos você me levou Beija, beija, beija a flor foi o meu grande amor Mas hoje é solidão, beija, beija, beija a flor Que me enfeitiçou com o mel da paixão Beija, beija, beija a flor foi o meu grande amor Mas hoje é solidão, beija, beija, beija a flor Que me enfeitiçou com o mel da paixão Beija, beija a flor 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 Beija, beija a flor